O faraó se apressou a chamar Moisés, pareciam arrependidos, mais ou menos como algumas pessoas. Situação está difícil? Aí a pessoa faz um propósito com Deus, Deus me livra desse problema que eu vou te servir. E Deus livra e não serve. Aí depois o diabo vem e faz outra coisa. Ah Senhor Deus, Senhor me perdoa. Amigo, quando falar com Deus é decisão final. É sim, sim ou não, não. O que passar disso é o demônio e Deus sabe. Agora Deus não está olhando para o que sai da sua boca não. A lista só está registrando para você. Deus sabe que está no seu coração a decisão que você tomou. E quando você pensa em ser um malandro com Deus, você é o otário da história. Porque tudo está nu e patente aos olhos de Deus. Não tem jeito. Quando às vezes o homem de Deus está na presença de Deus e o obreiro mente para ele, ele pega na hora. Está lembrado de Eliseu? Eliseu recebeu a visita do general da Síria, mandou que ele se banhasse sete vezes no Jordão, ele se banhou, ficou curado e ele quis dar um presente. E eles quando saíam para ir para qualquer lugar, eles levavam muita coisa, porque as viagens eram longas. 300 quilômetros em cima de animal, leva-se alguns dias. E levavam presentes. Eliseu não quero nada, nada eu quero seu, pode ir embora, vai em paz. Porque nós não podemos receber nada como recompensa por um milagre. Ô missionário, a vez, aqui em São Paulo, me prometeram, se o senhor orar para o tal fulano, ele mandou dizer para o senhor, e ele deixar de fumar porque estava fazendo mal para ele, ele vai dar um milhão de dólares na sua mão. Eu falei, não quero nem um centavo, nem um trilhão. Ele pode vir, sentar aqui, ouvir a palavra, a gente ora e ele é curado e louva a Deus. Se ele der alguma coisa, é ele que fez voto com Deus lá. Eu não vou falar nada, eu não quero nada. E nem conhecer esse homem. O homem de Deus não pode ser ganancioso. Olha para uma pessoa rica, não, o homem está bem. Um pobre dizia, foi embora, é pobre, não dá oferta, não. Ele pode passar a vida toda sem dar oferta, que nós estamos aqui para recebê-lo com alegria. Deus é que supra a nossa necessidade. A gente fala com Deus e Deus supre. E às vezes nos surpreende, de vez em quando tem umas surpresas aí violentas. E graças a Deus por isso. Bom, aí o faraó, no caso do Eliseu lá, o Gease foi atrás do general. O que houve? O profeta disse que chegou um pessoal lá, não tem nada. O senhor dá isso, isso, isso aqui. E ele deu de bom grado. Mas Deus revelou ao Eliseu. Na hora que ele chegou, escondeu tudo, se preparou o Eliseu e falou assim, você foi para onde? Não fui em lugar nenhum, fiquei por aqui. Aí o Eliseu, mas por acaso o meu espírito não seguiu você? Era tempo de você pedir dinheiro a esse incircunciso? E tal? Irmãos, veio um castigo. Olha, sabe o que vai acontecer? A lepra de Namã. Que se bando no Rio de Jordão. E que foi embora. Não, o espírito não vai embora. Atrás de toda doença tem um espírito. Ela se pegará a ti. Ele e a família dele ficaram deprosos para sempre. Coisa séria. Não se pode brincar com a verdade. Então quando a pessoa quer bancar malanda com Deus. Está falando com aquele que sabe de tudo. E não tem jeito.